Olá, ouvintes da Mundial, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, boa tarde a nossa técnica Jean hoje ajudando a gente aqui, Jean Lorusso. Falei certo hoje, Jean? Boa tarde para você que está me ouvindo. Hoje com uma convidada muito especial, que eu estou muito contente, feliz de recebê-la aqui, que é a Patrícia Avaro. Patrícia, boa tarde. Boa tarde, olha, é um imenso prazer estar aqui conversando com você hoje, André. Eu estou tão feliz de estar aqui. Sério, que bom. Bom demais, viu? Como são as sincronicidades e a sintonia. Eu sempre falo aqui no ar e para as pessoas que eu ouço muito a Simone Arrojo, que fala sobre constelações familiares aqui na Mundial, que é o horário que eu estou vindo para cá, enfim, para São Paulo. E aí um dia estou ouvindo a Simone e ouço um papo super gostoso a respeito de mesa quântica estelar, com a Patrícia. E aí fiquei com aquele nome na minha cabeça, preciso conhecer a Patrícia, preciso conhecer a Patrícia. E aí consegui marcar hoje dela vir aqui no programa, o que me deixa muito feliz. E primeiro que o assunto, o trabalho que você faz, Patrícia, é um trabalho que eu gosto muito, que é a mesa quântica, estelar. E segundo que eu te achei mega simpática, super coerente, super inteligente. Então, eu acho que os ouvintes precisavam ter você de novo aqui na Mundial. Ah, e é bom demais ouvir isso, viu? Obrigada, obrigada por esse carinho grande. E eu que agradeço, olha, a gente vai ao vivo hoje até as 16 horas. Deixa eu só contar para quem está ouvindo a gente. A Patrícia, ela é jornalista de formação acadêmica, ela é mago cabalista, ela é reikiana, nível 1 e 2, professora de radiestesia radiônica, professora de cura na frequência arco-íris e mestre e professora de mesa quântica estelar. Quanta coisa boa, hein? Não é. Ah, esse universo é bom demais, né? Patrícia, você chegou a trabalhar como jornalista ou você já, desde cedo, já foi para o lado espiritual? Não, eu trabalhei como jornalista. Ah, que legal. Trabalhei bastante tempo como jornalista. E é muito engraçado isso, né? Porque as pessoas pensam que eu nasci nesse mundo espiritual e não, né? Você teve uma jornada antes, né? Eu tive uma jornada antes, uma jornada de muitos anos. Eu estou nesse meio há cinco anos. Que você veio para a espiritualidade assumir. Que eu vim para a espiritualidade assumir. Porque a espiritualidade, ela sempre caminha, né? Com a gente. E, na verdade, eu fui muito surda a todos os chamados que eu tive. Era muito confortável continuar no jornalismo, né? Era muito gostoso, era confortável. Até o dia que a gente toma um tapa muito bem dado, eu falei, não, agora eu vou seguir o caminho de verdade, o caminho que eu vim para esse mundo e resolvi assumir de verdade esse lado. Trabalhar com isso, fazer isso, sua profissão, seu ofício, né? Exato. E na época que você trabalhava com jornalismo, você já era uma pessoa ligada com a espiritualidade? Sempre fui, mas não como profissão, né? Eu tinha esse lado espiritual, sempre fiz alguns cursos, mas assim, tudo muito velado, isso não era muito aflorado. Até o dia que eu fiz assim, não, agora chega, não dá mais. Eu tive um problema de saúde muito sério e isso realmente mexeu muito com a minha estrutura. E foi o momento em que eu resolvi parar com tudo e voltar para o meu objetivo de vida, para a minha missão mesmo, que era trabalhar com essa parte espiritual. E qual foi o seu primeiro contato com a mesa? O meu primeiro contato com a mesa foi na magia cabalística. Foi numa viagem ritualística que eu fiz para Minas. Foi no ritual do fogo e do ar, onde eu conheci o canalizador da mesa, o Rodrigo Cão. Puxa! E eu já estava doente e ali, eu fui para essa viagem achando que seria a última viagem. Eu estava com um câncer e ali eu conheci o Rodrigo, ele estava com a mesa e para mim isso era um jogo de war, né? Uma mesa com pedrinhas, eu olhava para isso, um tabuleiro, né? Eu falava, o que é isso? E o Rodrigo sentou do meu lado em um determinado momento da viagem e fez assim para mim, Pathy, posso abrir a mesa para você? E eu, mesa? Mas ele não sabia do seu problema de saúde. Não, não sabia. E ali a gente começou a conversar, ele me disse várias coisas e as coisas começaram a encaixar no meu momento de vida, né? Entre elas ele me disse que eu tinha muito medo de morrer, mas isso não aconteceria se eu transformasse a minha vida. Enfim, voltei da viagem, passei em atendimento com ele mais algumas vezes e eu estou aqui, né? Que lindo, né? Linda, maravilhosa, forte, feliz e, enfim, trabalhando e curada. Liberta, né? Liberta. Que eu acho que é mais legal. Então, foi essa a transformação, né? Por isso que eu vim para esse caminho. E você já está dando cursos da mesa quântica há quanto tempo? Há dois anos. Tá, mas eu acho que isso é tão seu que parece que você nasceu fazendo isso. A impressão que eu tenho é exatamente essa. Não é? Porque tem coisas que vêm para o nosso encontro justamente por conta disso. Porque é um chamado de alma e porque faz parte daquilo que a gente tem que cumprir, porque é uma lembrança de uma outra vida, porque a gente tem uma vocação, né? Sim, sim. É uma missão, exatamente essa. Eu tenho isso para mim como uma missão, né? Tanto que os cursos têm duração de dois dias, mas após dois dias a gente tem um grupo no WhatsApp, um grupo no Face, então eu não me desconecto dos meus alunos nunca. Ai, que lindo. Você sabe que eu quero fazer seu curso, né? Em breve eu vou estar lá, sendo seu aluno. Maravilhoso. Então é um trabalho, é uma missão mesmo, né? Porque é mensagem 24 horas por dia e acaba isso sendo uma missão de vida mesmo. Patrícia, explica para a gente o que é a mesa quântica estelar. Bom, a mesa quântica estelar é um tabuleiro de PVC adesivado. Tá. Simplesmente isso. Só que esses símbolos são símbolos da geometria sagrada conhecidos pelo inconsciente coletivo da humanidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui... Posso mostrar para o pessoal da live? Claro que pode. Está assistindo. Pode ou não? Deve. A gente está ao vivo pela Rádio Mundial e também pelo Facebook da rádio. Então, pessoal, é um tabuleiro de PVC mesmo, adesivado. E a gente tem símbolos do inconsciente coletivo. Então eu tenho, por exemplo, aqui alguns símbolos que são muito conhecidos. Se você pegar a estrela de seis pontas, estrela de cinco pontas, a própria árvore da vida, a pessoa pode não saber o que significa, mas já viu isso em algum lugar. Então a mesa acaba se tornando uma ferramenta de percepção de frequências e radiações. Certo. E isso independente do tempo. Por quê? Porque na mesa nós conseguimos viajar no tempo, no passado e no futuro. Nós temos uma ferramenta aqui, o salto quântico, que nos permite isso. Nós trabalhamos através da física quântica, que é uma ciência, e nós conseguimos fazer isso, dobras no tempo, no passado e no futuro, para trabalhar as nossas negligências. Conseguimos, independente do espaço, por quê? Porque daqui aonde eu estou, eu consigo atender qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Você consegue acessar a pessoa, a energia da pessoa. Frequência. Frequência. Conseguimos energia, frequência, tanto faz o nome. Então, aonde eu estou, eu consigo tratar a pessoa em qualquer lugar do planeta. Que lindo. E dimensões também. Por quê? Nós fazemos mesa para desencarnar. E já vamos entrar nesse assunto, Patrícia, que é muita coisa para você contar. Peraí. Então, por exemplo, você, eu marco um horário com você para passar por um atendimento com a mesa. Eu levo um assunto específico ou a mesa fala por si daquilo que eu preciso entender? Isso é muito interessante. A mesa vai falar por si. Ok. Eu consigo, através da sua vibração, saber o que necessariamente você vai precisar equilibrar nesse momento. Tá. Então, através do pêndulo, eu consigo acessar as ferramentas necessárias para você nesse momento, o que está desequilibrado na sua vida. Seja num nível físico, espiritual, emocional, psíquico. Psíquico, tudo. A tua parte financeira, relacionamentos, família, doença. Se a doença já se manifestou no corpo físico, ainda não. Se isso está vibrando em algum dos corpos espirituais. A gente consegue ver absolutamente tudo. E consegue dar chaves para a gente pensar na solução. Exatamente isso. É isso que eu queria entender com você. E isso é o ponto principal, não só da mesa, mas de qualquer tratamento holístico. Porque a mesa, antes de tudo, é um tratamento. Então, quando a gente fala em tratamento, na parte holística, a gente sempre vai trabalhar com uma porcentagem de 50% e 50%. 50% a mesa vai fazer. Os outros 50% eu vou passar para o cliente. Vou dar chaves para ele. Vou dar o início do autoconhecimento, da transformação, do que ele está fazendo de errado, do que ele precisa mudar para ele começar a transformar na vida dele. É assim que funciona. Você falou uma coisa muito interessante, que a gente consegue trabalhar até com desencarnados. Sim. O que poderia ser trabalhar com os desencarnados com a mesa? Isso é muito interessante. É um trabalho maravilhoso que a gente faz. Você vai perguntar, mas Patrícia, como é que chega uma mesa para desencarnado? Como é que chega o pedido disso através dos familiares? A gente percebe muito isso em perturbações, muitas vezes dentro de casa. Ou então, aquele luto que se estende além do necessário. Então, é um momento do familiar poder auxiliar esse desencarnado. Óbvio que existem regras para a gente poder fazer essa mesa. Existe um período de sete dias até dois anos. É uma regra estabelecida. Do tempo de desencarnado. Exatamente. Então, por exemplo, não adianta, no meu caso, já tenho um pai falecido, seis anos. Se eu quisesse fazer para ele, eu não poderia mais. Não nisso. Mas aí a gente faria na egrégora familiar, que é uma outra mesa que a gente faz. Ah, legal. Porque aí a gente trabalha a família toda através do sobrenome, que também é uma mesa maravilhosa. Que lindo, ancestralidade, né? Ancestralidade. Então, pessoal, que ouve bastante sobre constelações familiares, que gostam e curtem. E a gente sabe a importância da gente cuidar da nossa ancestralidade, né? Isso é fundamental, né? Porque nós somos o resultado da nossa ancestralidade. Então, por que não cuidar? Quando a gente fala em mesa de desencarnado, mesa para desencarnado, mesa para nossa ancestralidade, nada mais é do que nós enviarmos luz, enviarmos amor, enviarmos conhecimento para todas essas pessoas. Muito bom. Não é porque mudou de dimensão que essa pessoa não está precisando de conhecimento, que ela não sofre com obsessores na erraticidade, que ela não está sofrendo com algum problema, algum desequilíbrio. Então, naquele momento, ela precisa de ajuda. Ela precisa de luz, ela precisa de conhecimento. E também não é por conta, não é só por conta dessa questão dela ter desencarnado, que ela não está mais conectada com a gente. Está e continua muito. Exato. Não muda nada. Só muda a dimensão, isso quando muda, né? Exato. Que muitas vezes nem isso muda. Eu tenho a impressão, Patrícia, que às vezes a mesa, ela tem uma conexão tão forte com esse inconsciente pessoal e o coletivo, que as pessoas podem até confundir com questões do espiritismo, com religiosidade. Na verdade, não é isso, né? Não é. Deixa eu te explicar como é que funciona isso, que é bem interessante. Na mesa, a gente trabalha com ciência, tá? Ok. A gente usa a radiestesia, que é uma ciência, na qual a gente detecta o desequilíbrio. É ciência isso. Então, a gente vai detectar os desequilíbrios do cliente através do pêndulo. Usamos a radiônica, que é outra ciência, que a gente vai harmonizar o que está desequilibrado. Qual a diferença de radiestesia e radiônica? Então, vamos lá. Radiestesia, eu detecto. Tá. Radiônica, eu vou harmonizar, eu vou modificar a energia que foi detectada. Tá, entendi. Então, uma é detectar, a outra é modificar, harmonizar. Certo. Psionica. O que é a psionica? Vamos lá. Lembra do Uri Geller? Lembro, lembro, sim, claro. Então, Uri Geller, quando ele entortava, né? Os garfos, né? Os garfos, as colheres. Então, isso é psionica. Outro exemplo de psionica que eu posso te dar, telecinesia. Quando move objetos. Ou então, quando a gente se comunica através de telepatia, também é psionica. Física quântica, também é uma outra ciência que a gente usa na mesa, tempo integral. Então, tudo isso são ciências que são utilizadas. Qualquer pessoa pode operar mesa quântica estelar. Não precisa ser médium, não precisa ser espírita. A mesa não tem religião. Eu posso ser, independente da minha religião, das minhas crenças ideais, religiosas, eu posso trabalhar com a mesa. Pode. Porque a mesa, ela vai trabalhar a frequência, a energia. Exatamente. Você só precisa acreditar em frequência, energia. Precisa acreditar em Deus, obrigatória, né? Porque se você não tiver a crença numa energia superior, fica um pouquinho complicado. Claro. Porque em alguns momentos da mesa, é necessário fazer essa conexão, não é? Sim. Não só necessário, como a mesa vai mostrar que o cliente está desconectado dessa energia. Tá. Isso é a nossa base, é o nosso alicerce, né? Eu li uma coisa aqui no seu release que eu queria te perguntar. O que é cura na frequência arco-íris? Então. Eu achei tão bonito esse nome. Essa cura é maravilhosa. Também foi canalizada pelo Rodrigo Campos, né? De onde que é o Rodrigo? O Rodrigo, eu tenho uma história com ele, né? É o meu irmão de caminhada. Até a gente manda um beijo enorme. Ele está escutando, com certeza, né? Ah, um beijo para você, Rodrigo, também. Um beijo enorme para ele e para todos os meus alunos que estão ouvindo, com certeza. O Rodrigo, ele canalizou essa cura depois da mesa, né? E ela é... Ela vem, na verdade, através de sírios. Tá. É siriana, né? Então, ela é uma frequência, na verdade, de cura com imposição das mãos. Não usa mesa. Como mais ou menos o reiki. Mais ou menos. Tá. Porque, na verdade, nós não usamos símbolos. Ok. Mas usamos cores, usamos mantras. Que lindo. E, na verdade, trabalhamos apenas com cura. É uma das frequências mais maravilhosas que eu tive acesso nos últimos tempos. Uhum. Dou aula disso, trabalho com cura e é maravilhoso. E você associa com a mesa? Associo com a mesa. Embora você tenha dito que nenhuma coisa não... Não tem a ver com a outra, mas associo com a mesa, faço separadamente. E, assim, a sensação é de completo bem-estar, né? De completo calma, de bem-estar, de plenitude. É essa a sensação dos meus clientes. E o Rodrigo, de onde ele é? O Rodrigo, hoje, está morando em Natal, mas ele é de São Paulo. Tá. Né? Ele começou dando aula no Olos, aonde eu estou dando aula hoje, né? Depois ele saiu, foi tomar o caminho dele, dando cursos fora, enfim, escrevendo livros. E me deixou lá. E há quanto tempo que ele canalizou a mesa quântica? Quase seis anos. Nossa, que legal. E a gente olha pra ela, a gente já sente uma consistência, né? Assim, é muito interessante. Porque ela é... Ela tem uma base, né? Muito interessante. Não só os símbolos de tratamento, mas os símbolos de proteção também. Nós estamos abrindo com portais... Lidando com portais o tempo todo, né? Então, quando a gente fala de mesa, existem 500 mesas no mercado. Todas são maravilhosas. Mas a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala em mesa. Porque o tempo todo nós abrimos portais. Precisam ter símbolos de proteção. Precisa ter a coerência na geometria sagrada. E isso é o mais importante. Não é isso que a gente encontra na mesa quântica estelar. Basicamente, você poderia dizer pra gente por que se chama estelar? Claro que eu posso. Então, nos diga, nos conte. Porque nós temos a conexão direta com os comandos estelares. E o que seriam esses comandos? Explica pra quem tá ouvindo. Vou explicar. Nós temos a conexão direta com três comandos estelares principais. Tá. O primeiro deles é o comando Santa Esmeralda. Uhum. Que ele faz conexão direta com a cura. Tá, já ouvi falar. Sim. Então, nós temos... O comando Santa Esmeralda, que faz a conexão direta com o quinto raio verde da cura. Uhum. Quinto raio verde da cura, nós temos o mestre Hilarion. Lindo, né? Temos o doutor Bezerra de Menezes. Aliás, é de quinta ou quarta o dia relacionado ao Hilarion? Eu não me lembro agora se é quarta ou quinta. Quarta-feira. Quarta-feira, isso. Temos também Arcanjo Rafael atuando na cura. Maravilhoso, né? Além do comando Santa Esmeralda. Uhum. Que nada mais é do que uma nave situada ao redor do nosso planeta, que veio pra cá na época dos capelinos. Lindo isso. Na época da pedra lascada, pedra polida, pra alavancar a evolução do nosso planeta. A história é exatamente essa. Tá. Aí nós temos comando Ashtar, né? Esse eu não conheço. Comando Ashtar é o principal comando hoje que atua no nosso planeta. Tá. Então, comando Ashtar, ele tem vários objetivos no nosso planeta. A primeira comunicação dele foi na década de 60, pra fazer o resgate de algumas almas que estavam por aqui. Mas hoje ele tem um objetivo, assim, vários, né? Primeiro deles, ajuda irrestrita a Sananda, que é Jesus. Uhum. Resgate no umbral, de onde ninguém chega nas zonas mais densas do umbral. Nós temos o comando Ashtar ali atuando. Nós temos o comando Ashtar também, hoje, fazendo a parte de proteção bélica, literalmente. Tá. Isso parece filme de Star Wars, o que eu vou dizer agora. Não, mas a gente acredita, né? Star Wars, Star Trek, a gente não sabe aonde, quem copia o que, né? Então, contra naves não confederadas, no nosso quadrante universal, é onde o comando Ashtar entra. Então, a base deles é na nossa lua, na face oculta da nossa lua. Eles estão exatamente ali. E ali é onde existe toda a nossa proteção, no nosso quadrante universal. O comando Ashtar é formado por mais de 60 raças diferentes. Entre elas, eu posso citar reptilianos, draconianos, zeta retícolis, greys, todo lado bom, tá? Tá. Dessa galera toda, insectóides, entre muitos outros, tá? Peraí, Patrícia, você já vai contar tudo isso e muito mais, que falta o terceiro... Comando. Comando, mas antes eu tenho um recadinho importante pra quem tá nos ouvindo. Bom, se você sente dores nos pés, tornozelos ou joelhos, Pé Sem Dor traz uma grande solução pra vocês. E uma grande novidade. Palmilhas sob medida que eliminam suas dores e deixam todos os seus calçados muito confortáveis. Por exemplo, você sofre com bolhas ou calos? Você vai ligar agora pra Pé Sem Dor, pois eles estão oferecendo um exame gratuito. Diz que 4003-8883 e marque o seu horário na unidade mais próxima. Funciona assim, fisioterapeutas vão te receber, passam você em aparelhos e equipamentos de última geração. Daí, sai o diagnóstico na hora. Por exemplo, se você tem joanete, esporão de calcânio, artrose, toda essa análise é feita gratuitamente. É possível também confeccionar as palmilhas sob medida, também para os chinelos e calçados da Boa Onda. Vocês sabem que, através da parceria com a Boa Onda, que é a maior marca em termos de conforto no Brasil, você tem o conforto que precisa e a correção da sua pisada. E atenção, se as palmilhas não eliminarem a sua dor, o dinheiro é devolvido. Eu tenho repetido muito isso aqui no programa, que a Pé Sem Dor tem um comprometimento muito grande com os seus clientes, não só de oferecer um tratamento de ponta, mas de serem íntegros também com o investimento que eles fazem. Então, se você faz um investimento e não tem o retorno com a eliminação... Se você não eliminar as suas dores, o dinheiro é devolvido. Então, você vai ligar agora no 4003-8883. Vai fazer um check-up gratuito dos pés e das pernas. 4003-8883. 4003-8883. Pé Sem Dor é a palmilha que resolve mesmo. Aliás, quero mandar um super abraço para o pessoal da Pé Sem Dor, que patrocina essa nossa primeira meia hora do programa. E aí o programa fica mais legal, porque a gente tem mais tempo para conversar. Patrícia, então, antes da gente ir para o intervalo, a gente tem um pouquinho de segundos. Você quer concluir o que você estava falando do segundo comando? Então, segundo comando basicamente é esse, né? Comando Ashtar, das raças, enfim. Dá tempo de falar do terceiro? Eu acho que é melhor... Vamos começar. Se não der tempo, a gente volta no segundo bloco. Terceiro comando é o comando temporal, que diz respeito ao tempo. Literalmente isso, diz, fala sobre tempo e aí nós vamos entrar na questão da física quântica, que vai trabalhar as obras de tempo no passado e no futuro. Que é o que você estava explicando no início. Exatamente. É isso que permite você voltar lá no passado ou ir no futuro. Exato, trabalhar as negligências. Tá. Tá? Tem que ir para o intervalo, Jean, já? Nossa, passa muito rápido quando o papo é bom. Bom, gente, a gente vai para o intervalo rapidinho. Hoje eu estou com a Patrícia Varo aqui falando sobre mesa quântica estelar. Depois do intervalo eu vou bater mais papo aqui com ela e a gente vai fazer um atendimento ao ouvinte. Não perca, até já. Você está ouvindo na Mundial, programa Seu Astral, com André Mantovani. Oferecimento Pés Sem Dor, palmilhas sob medida. Olá, estamos de volta. Falamos que era super rapidinho hoje com a Patrícia Varo, que está falando sobre, está nos dando uma aula sobre mesa quântica estelar. Patrícia, a gente encerrou o segundo bloco, você falando do segundo comando. Isso, e ficou faltando, né? Faltando, é. Eu queria que você esclarecesse. Eu falei do comando Astar e não disse a conexão dele na mesa. E isso era muito importante. O comando Astar na mesa faz a parte burocrática. O que seria a parte burocrática? Ele encaminha todos os processos da mesa quântica estelar, envia todas as frequências da mesa. É isso que faz o comando Astar na mesa quântica estelar. E o terceiro comando? O comando temporal, ele está totalmente ligado à ferramenta que nós temos na mesa salto quântico. Que é o que você estava falando, de a gente poder atravessar essas dimensões. Atravessar as dimensões. Exatamente isso. Qual a importância da física quântica nesse trabalho espiritual, Patrícia, na sua visão? Legal você estar me perguntando isso. A física quântica na espiritualidade é uma das ferramentas mais legais e fundamentais que nós temos. E é muito ligado... Hoje em dia existe uma moda muito grande de física quântica. A gente escuta em todo lugar, a gente vê em todo lugar e lê. Todo mundo é quântico. Tudo é quântico. Tudo é quântico. Absolutamente tudo é quântico. Então, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler sobre física quântica, a gente entende que, para a gente ter o que a gente quer, a gente precisa visualizar. Não é isso? Isso. É isso que os livros nos dizem, é isso que as palestras nos dizem. Os mestres nos ensinam. Pois bem, o que os mestres e os livros não nos ensinam é que existe um segredo por trás disso tudo. E qual é esse segredo? Isso eu acredito que é a parte mais importante do curso de mesa que eu vou passar para vocês agora. Muito bom. Já estamos atentos aqui. O segredo é que não adianta nós visualizarmos isso conscientemente. Tem que estar em um outro estado. Tem que ser a visualização inconsciente. E como fazemos isso com a mesa? Não. A gente consegue fazer isso de uma maneira muito fácil para algumas pessoas, para outras nem tanto, que é através da meditação. Que é um exercício, né, Patrícia? Que é um exercício. Por que a meditação? Porque através da meditação a gente consegue apenas mudar a frequência cerebral. E quando a gente consegue mudar essa frequência para alfa, a gente consegue acessar o subconsciente, consegue sair do controle, porque a nossa mente mente o tempo todo, né? A nossa mente atua o tempo todo, bagunçando a nossa vida o tempo todo, né? E quando a gente consegue sair do controle, o que que acontece? O nosso subconsciente consegue trazer à tona o que realmente nós precisamos. Então, na meditação, nós conseguimos acessar isso e surgem aquelas imagens. Essas imagens. Os insights. Os insights do que realmente a gente precisa. Isso é física quântica pura. E nesse momento em que o universo entende o que a gente precisa e faz com que chegue ao nosso caminho. Seja cura, seja um relacionamento diferente para a nossa vida, seja prosperidade, seja tudo o que é necessário. E às vezes, eu acho que você já deve ter percebido isso também, Patrícia. Olha, lá no consultório, quando eu estou fazendo alguma assessoria de tarot ou de astrologia, a pessoa fala assim, ah, mas eu já me busco tanto, eu olhei para isso, olhei para aquilo. E por que que eu não consigo determinada coisa, né? E aí, essa é a chavinha que você está dando, né? É essa a chavinha. Sai do controle. Sai do controle, entra na meditação. Exatamente. É uma das chaves, né? A meditação é uma das maneiras da gente conseguir, na verdade, trocar, né? Na verdade, nada mais é do que o nosso cérebro, ele é extremamente burro, né? Se nós pararmos para analisar, quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente pensa é isso. Meu Deus, eu vou ter aquele dia insuportável, é trânsito, é chefe chato, né? A gente já programa o nosso dia de uma maneira negativa. E para mudar essa frequência, uma das maneiras que existe para isso é a meditação. Você considera a mesa uma ferramenta de cura? Com certeza. Porque aí a gente pode estartar, né? Não de cura, mas de tratamento. É o início, é autoconhecimento. Tá. É o start, né? É o início do autoconhecimento que pode te levar à mudança de padrão. E isso nada mais é do que início da cura. E também entra a questão que a gente sabe bem, né, Patrícia? Livre e arbítrio. Livre e arbítrio. Quando a gente fala em cura, é muito complicado, né? Eu dizer assim para você, olha, a mesa vai curar. Não, a mesa não cura nada. Floral não cura nada, tá? Nada cura. Nada cura se a pessoa não estiver aberta. Se a pessoa não estiver aberta. Tem N fatores que vão trabalhar pela cura. Mas se houver o início, e a mesa já é um início, porque é o autoconhecimento, é o começo, já vai ser um grande caminho. É uma abertura, né, Patrícia? Sem dúvida nenhuma. Uma grande abertura. Uma grande abertura. Olha, os telefones do ouvinte, eu vou abrir a partir de agora, no 31710221, 3262-4490. A Patrícia vai abrir uma sessão de fazer um atendimento aqui no programa. Agradeço muito, Patrícia. Até para que a gente possa compreender, né, para quem não está familiarizado com a mesa, como funciona. Isso. E vamos ver o que que vem, né, quem vai ser a pessoa que está destinada pelo universo. Isso. Eu sempre acho isso, né? Isso. Vamos atender, fazer um atendimento completo? Vamos, vamos sim. E depois a gente abre para pergunta? Ótimo. A pessoa que ligar, ela precisa ter um tema? Seria bom ter um tema? Não necessariamente? Não necessariamente. Tema depois para pergunta? Eu preciso só do nome completo e data de nascimento. Já tem gente na linha, já? Alô? Alô? Caiu? 3-1-7-1-0-2-2-1. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Rodrigo André de Sué. Tudo bom, Rodrigo? Alô? Caiu. 3-1-7-1-0-2-2-1. 3-2-6-2-4-4-4-9-0. Enquanto você liga hoje para falar com a Patrícia Avaro. Patrícia, me fala uma coisa. Você dá cursos da mesa? Do, do cursos da mesa, para formar operadores de mesa, para quem quer começar a trabalhar, começar a atender com a mesa, ou até mesmo para uma ferramenta de autoconhecimento. Como eu estava te perguntando no intervalo, a pessoa, de repente, não é terapeuta, mas quer aprender para ela mesma, para a família, para os amigos, ela pode fazer o curso. Pode fazer o curso. Não tem pré-requisito. Nenhum. A pessoa não precisa saber nada de radiestesia, radiônica, nada disso, eu vou ensinar tudo no curso. Nada de física quântica. Nada, nada. E aí você tem duas modalidades, que eu já vi lá no Espaço Olos. Você atende, é você, além de atender, dar o curso presencial e online. Exatamente. E aí, quem quiser informações, como é que te encontra? Então, eu vou deixar os telefones do Espaço Olos, 3926-4712. Uhum, repete para nós. 3926-4712. Seu Instagram, qual que é? Patrícia Varo. Então, é super fácil de achar a Patrícia no Instagram, patríciavaro. Isso. Vou deixar também o celular. Pode deixar. 99-3164-769. Repete para a gente. 99-3164-769. Tem o WhatsApp nesse... Tem o WhatsApp, é o do Olos, da recepção. Uhum, que pode ter todas as informações. Isso, já estão... Inclusive, o celular está agora já com as recepcionistas. Tá bom. Pode agendar horários, cursos. E você também me contou uma novidade muito legal, que em dezembro você vai fazer uma grande formação. Isso, em dezembro eu vou estar formando professores de mesa quântica estelar. Ai, que lindo. Então, é o primeiro curso que eu vou estar dando de professores. É 7, 8 e 9 de dezembro, são três dias. Também vai ser no Espaço Olos. E será um curso maravilhoso, né? Então, quem fizer o curso de professores, a pessoa sai habilitada para dar o curso de professor de mesa, curso de professor na frequência de cura arco-íris também. Que lindo. É um curso maravilhoso, mas o pré-requisito é ter feito o curso de operadores. O básico, né? O básico. Vamos chamar assim. Isso. Qual que é o próximo? Tem próxima data para o básico? Sim, agora no último fim de semana, agora de julho, já entra o curso de operadores. Espera aí que eu já olho. Deixa eu já olhar aqui. É dia 28 e 29, das 10 às 16 horas. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo. Tem a modalidade online, né? Online também, são 10 horas de duração. Aí a pessoa combina comigo, eu mando o material pelo correio e a gente combina os dias que fica melhor. É mais tranquilo. Repete o telefone do Espaço Olos para a gente. 3-926-4712. Tá. Até o final do programa você fala de novo aqui para a gente. Alô? Alô? Quem fala? Oi, é Maria José. André, tudo bem? Tudo ótimo, Maria José. E você? Tudo ótimo também. Acompanho o seu programa, o da Patrícia Lamar também, gosto bastante do tema Mesa Quântica. Muito bom, Patrícia Avaro. E olha, eu estou muito surpresa e emocionada, porque assim, nossa, eu liguei e já consegui de imediato. É isso, você viu que o outro ouvinte quase entrou para falar com a gente, mas caiu a linha dele, então era para você falar. Qual que é a sua pergunta para a Patrícia? Então, Patrícia, eu gostaria de saber sobre emprego, trabalho, né? Eu trabalhei num grande banco por 28 anos e eu saí há dois anos. Recentemente, aliás, recentemente não. Em dezembro eu fiz um processo seletivo para um outro banco. Eu tive resposta positiva, passei no processo, porém não surgiu ainda nenhuma vaga. Então, eu gostaria de saber se você consegue me responder, me dar alguma informação. Maria José, me fala seu nome completo e a data de nascimento, por favor. É Maria José Lopes. Data de nascimento? É 8 do 5, de 66. Só um minutinho, tá? Sim. Você está acompanhando o programa desde o início, Maria José? Estou, sim. Você até falou que não, perguntou se haveria algum tema, ela falou que não, mas estou, sim. Tá. E você já teve algum contato com a mesa? Com a mesa quântica, não, nunca. Nunca, né? Sim. E você está falando de onde? Eu falo do bairro da Moca. Tá. Enquanto a Patrícia está fazendo a análise aqui, ela vai falar para você já, que ela já deve ter descoberto alguma coisinha para você. Tá certo, André. Nós podemos fazer a mesa toda dela? Então, se você quiser, fique à vontade, tá? É, Maria José, eu vou tratar algumas ferramentas primeiro na mesa, tá? Ok. E depois eu vou abrir para perguntas, pode ser? Perfeito. Então, vamos lá, tá? Sim. Primeira ferramenta que saiu foi a parte espiritual, tá? Que é a espada do Arcanjo Miguel. Ok. Vamos ver o que está acontecendo na parte espiritual. Sim. É, e eu já vou te falar o que que está, na verdade, enroscando, né? O que que está te prejudicando nessa parte espiritual. Você já ouviu falar em chips e implantes? Chips e implantes? Eu acho que já ouvi, sim. Então, tá. Tem alguma lembrança? Antigamente, quando a gente ia fazer um tratamento espiritual, o que era mais conhecido era um obsessor ou um trabalho feito, né? Isso. Mas, de alguns anos para cá, a gente vem percebendo chips e implantes, que nada mais é, mas são, na verdade, do que parecidos com chips de celular, só que etéricos, que são colocados no nosso campo áurico, nos nossos chakras, para poder estar, na verdade, nos prejudicando, né? Entendi. Então, dependendo da localização, eles têm uma função e acabam prejudicando bastante a nossa vida, tá? Certo. Então, eu vou dizer aonde estão localizados os que foram encontrados em você e o que que eles causam, tá? Então, o primeiro que foi encontrado foi no chakra básico, que é o chakra responsável pela nossa sustentação, pela nossa energização, pelo nosso ganho financeiro. Pelo dinheiro, né? Exatamente. E pela nossa materialização de tudo que a gente sonha, que a gente deseja, que a gente quer, dos nossos planejamentos. Então, quando tem um implante nesse chakra, que já foi retirado, pode ocasionar, primeira coisa, a falta de energia, né? Quando você se sente muito cansada, acorda de manhã já cansada, passa o dia, muitas vezes, se sentindo cansada. Certo. Outra coisa, vida financeira estagnada. Dinheiro, difícil de entrar e quando entra, normalmente não retém. Terceira característica, a parte de não concretização dos seus sonhos, planejamentos, desejos, tudo isso fica muito no plano mental e não concretiza. Exatamente isso. Tá? Segundo implante que foi encontrado, foi no chakra sexual. Então, o chakra sexual, ele é relacionado à nossa sexualidade, relacionado também à criatividade e ao prazer material. Então, vou dizer no plano geral, não necessariamente com você, tá? Tá. Então, olha só. Desde problemas relacionados à sexualidade, casais inférteis, também relacionado à falta de criatividade, quando todos os dias são iguais, é difícil a gente ver uma novidade. Parece que todos os dias são bege, sabe? A gente não vê uma cor diferente. E falta de prazer material, o que significa isso? Significa, muitas vezes, que as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, em ter prazer em gastar dinheiro ou gasta demais. Não existe o equilíbrio nessa parte financeira. Tá. Tá? Outro chakra que foi encontrado problema, no laríngeo, que é o chakra da expressão, o chakra por onde você se comunica, por onde você se expressa, por onde você fala. Então, se tem um implante ali, o que pode acontecer? Uma comunicação falha. O que seria isso? Você não diz o que você sente, você engole muito sapo, né? Você acaba dizendo sim, quando você quer dizer não, né? Ok. Pra agradar as pessoas, isso pode vir a acontecer. Ou não falar exatamente aquilo que sente de verdade, né? Sim, sim. E adoece o corpo todo. Quando a gente não diz o que sente, a gente adoece. Ou engoliu muito sapo, né? É, exatamente. Outra característica é falar demais. Não acredito que esse seja o seu caso, tá? Mas, tô falando no plano geral, né? Quando as pessoas falam demais, elas também acabam descendo o outro, né? Tem um desequilíbrio, né? Tem um desonfriente. Pra mais e pra menos também. É verdade. E, por último, o chakra da coroa, que é a nossa ligação coronária com a parte espiritual. Então, quando tem um implante ali, o que que acontece? Pode acontecer duas coisas. Primeira delas, o nosso afastamento de Deus, da parte espiritual. Até terminar uma oração antes de dormir fica difícil, né? A gente adormece no meio. Por quê? Porque a gente acaba se afastando, acaba se tornando uma pessoa mais cética. Ai, Deus não me ajuda, não me auxilia muito. Essa parte espiritual nunca me traz muitos benefícios. Eu acabo me afastando. Ou o inverso. O fanatismo religioso também é muito relacionado a implantes no coronário. Então, esses quatro implantes foram retirados. Foi retirado também o obsessor, tá? O obsessor também tinha nessa parte espiritual, foi retirado. Além disso, inveja e olho gordo também, tá? No mais, trabalhos feitos não tinha, tá? Uma obsessão mais complexa também não. Você pode ficar tranquila quanto a isso. Graças a Deus. Uma outra ferramenta que saiu pra você foi Yoshua na mesa, que significa trabalhar o amor próprio. Em que sentido? No sentido de auto-perdão, de cortesia consigo mesma, de autoconhecimento. Então, você recebe essa vibração agora da mesa, tá? Bom. E também recebe a vibração de reconexão com Deus. Amém. É a ferramenta que trabalha o trono da fé, né? Que nós dizemos que vai te reconectar com Deus, te reconectar com essa energia. Vamos ver agora que saiu um salto quântico pra você. Tá. No passado. Sim. Justamente na ferramenta que trabalha a tua parte financeira. Certo. Né? Você me perguntou, me fez uma pergunta relacionada a trabalho, que é muito ligada à parte financeira. Deixa eu ver se é nessa vida, não é. Há duas encarnações atrás. Certo. Então, olha que interessante. Há duas encarnações atrás, você foi negligente com a tua parte financeira. Ok. Então, isso quer dizer que você, literalmente, não cuidou disso. Queimou dinheiro. Certo. Tá? Então, nesse momento, a gente sela isso na mesa, né? Pra que não se torne cíclico na sua vida. Mas, serve de alerta pra você cuidar e ser uma pessoa... Consciente. Consciente nisso. Tá? Então, isso pode ser uma das explicações, né? Do porquê que tá um pouquinho difícil nesse momento, essa parte de trabalho. Tá? Certo. Pede pra você também ter um pouquinho de cuidado na impulsividade, tá? Não sei se você é uma pessoa muito impulsiva, mas a mesa mostra um pouquinho nesse momento pra você ter um pouquinho de calma, sair roquimar na árvore da vida, que trata a impulsividade. Então, pede pra você tomar um pouquinho de cuidado nisso. Às vezes, até pelo problema, né? Pelo problema, exato. Pela dificuldade, a gente fica um pouco mais impulsivo. É complicado, né? A gente sabe que quando pega essa parte de trabalho, tudo desequilibra, né? É verdade. É difícil. Mas, você recebe proteção extra espiritual nesse momento. Tá certo. Através das espadas cruzadas de Ogum, é uma proteção extra superior que você recebe, tá? Amém. Obrigada. A mesa mostra, nesse momento, o renascimento, que é uma das melhores ferramentas da mesa. Uma das que eu mais gosto, que é o Cântico 30, do Rei Davi, que ele diz assim... O choro pode durar uma noite inteira, mas, de manhã, quando o sol sair, ele volta a sorrir. Significa renascimento, uma nova trajetória, um novo momento de vida. Então, quer dizer que boas notícias vão chegar, tá? Amém. Esse renascimento que ela tá esperando no trabalho... Pode ser, eu já vou confirmar. Já tá na energia dela, né? Já vou confirmar, mas acredito que sim. Ectoplasma pra você. Você tá desenergizada, tá? Se sentindo fraca, se sentindo sem energia. Então, nesse momento, você recebe ectoplasma pra isso. As ferramentas acabaram, eu vou só enviar as frequências e já vou confirmar pra você, tá? Tá certo, Patrícia. Você tem alguma religião? Eu sou católica, vou à igreja comum, assisto missa. Eu também frequento um centro espírita. Ótimo. Mesa branca. E, assim, eu me sinto muito espiritualizada, mas eu sinto uma certa fraqueza, sabe? Às vezes eu começo realmente a orar e, de repente, acabam as minhas forças. É, bem, o que você detectou na mesa, né, Patrícia? Exatamente. Me diga uma coisa, esse trabalho que você tá vendo, você ficou de receber a resposta da entrevista, é isso? É, eu recebi a resposta da entrevista, eu fui aprovada no processo. Ficou faltando somente surgir uma vaga. É, é, um espaço, a necessidade de fato dentro da entrevista. A vaga vai surgir, tá? Certo. Mas eu vou te dizer quando, peraí só um minutinho. Ela vai demorar um pouquinho. Tá. Peraí que eu já vou te dar o período exato. Gente, é impressionante, porque a mesa vai detectando os problemas, vai curando algumas coisas, né, difíceis. Tudo bem que a Patrícia falou que não cura, mas eu entendo, Patrícia, não como uma cura. Eu entendo como uma cura, eu acho que é isso. É uma harmonização. Uma harmonização. É a harmonização a palavra certa. Porque, pelo que eu tô vendo aqui, você fala do problema, mas você também envia energia pra que esse problema seja desbloqueado, né? Exato. Então, é uma harmonização. A mesa mostra em torno de 40 dias. Entendi, Patrícia. Tá? Então, aguenta mais um pouquinho. Claro. Que as coisas tendem a melhorar, porque mostra renascimento, mostra uma nova trajetória, né? E mostra que sim, nessa parte de emprego, sim. Em 40 dias você terá uma boa notícia. Muito bom. Tá bom? Amém. Obrigada a você, ao André. Obrigado, meu amor. Adoro os dois. Muito obrigado. E seja sempre bem-vindo e cuida da sua energia. Como a Patrícia disse. Sim. Pode deixar. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Patrícia, quem quiser fazer uma consulta com você, qual o telefone do Espaço Olos? 39264712. Vou passar também o celular de lá da recepção. Isso, do WhatsApp, né? Da recepção. Da recepção. Pera só um minutinho. Enquanto ela pega o telefone aqui, gente, se você tem vontade também de fazer o curso online de baralho cigano comigo, está no ar e eu tenho três presentes. Ou seja, as primeiras três pessoas que ligarem lá no meu consultório agora vão ganhar de presente o livro com o baralho. Além de poder fazer o curso, quer dizer, você se inscreve no curso e ganha o livro, que é toda a base do curso. É só você ligar no 3663-1775. Curso de baralho cigano, hoje, as três primeiras pessoas que ligarem, se inscreverem e fizerem a matrícula, vão ganhar e vão receber aí na sua casa o livro de tarô cigano, o baralho cigano, com o baralho. O livro e o baralho, tá bom? 3663-1775. A Patrícia vai passar o telefone dela agora para o curso da Mesa Quântica Estelar e dos Atendimentos. Então, vamos lá. Dá o celular da recepção. 9-9316-4769. Repete para nós. 9-9316-4769. Ou então, você pode seguir a Patrícia nas redes sociais, inclusive no Instagram, patriciavaro. É super fácil. Patríciavaro. V-A-R-O. E você, depois, vai poder acompanhar esse programa, que de repente não conseguiu anotar todos os contatos, pelo meu canal do YouTube. André Mantovani TV. Patrícia, muito obrigado. Tudo de melhor para você. Eu que agradeço. Te espero muitas vezes aqui, hein? Ai, mas eu volto com certeza. Um beijo para vocês. Obrigado, Jean. Até quinta-feira que vem. Semana que vem tem as previsões para o mês de agosto. Não percam. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.